e escute o que eu vou te falar a Bíblia diz assim e Deus abençoou a Abraão depois que ele se afastou de Ló o próprio Deus criou uma situação para que os dois se afastassem logo depois a vida de Abraão começou a mudar existem pessoas que Deus afasta da sua vida por um cuidado por um trabalhar do Espírito Santo porque essas pessoas tiram a sua paz desgastam o seu emocional o seu psicológico brincam com as suas emoções e por um cuidado Deus os afasta dela existem separações afastamentos que são livramentos de Deus por isso de glória quando de repente do nada algumas pessoas se afastarem de você Deus te abençoe E aí E aí E aí E aí